Ele tá tudo bem, tudo bem, tá tudo bem Vamos ver se tu tá bem, bem 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 Yana qui s'attend e qui pa'v'n e monta-n'François 1er J'suis avec ma goa enfuraillé au cao Faudrei simplifié Qu'e un type pirata, un prototype à cima Elle est tellement douce, l'idée qu'elle va la tirer Allez, qu'elle se démarra, qu'elle va la bata Deng, deng, deng Elle t'chortem Ma mafiosa, ma mafiosa Assim, vous, c'est mi-mata É, mais qu'elle est, parau fort, qu'elle m'a boucante, s'enversé Elle est, parau fort, qu'elle est, parau fort, qu'elle est, parau fort Eu sou bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, deixa ver como é que tá tudo bem Eu sou bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, deixa ver como é que tá tudo bem É mafiosa, é mafiosa É mafiosa, calto novo e bota nova É mafiosa, é mafiosa Com uma mafiosa, não brinca com seu homem Então faz, eu me apaixonar Vem comigo nesse samba, vamos ver se isso vai rolar, meu bem Je n'ai ce volant, la vitesse augmente Mon que volume, elle est chocante Ce soir on sort, c'est moi qui chante Envoie le cachet à tous mes potes qui rentrent É on est cinquante, motherfuck Ouais, ce soir on est cinquante É on est cinquante, motherfuck Ouais, ce soir on est cinquante Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, deixa ver como é que tá tudo bem Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem Deixa ver como é que tá tudo bem É mafiosa, é mafiosa É mafiosa, calto novo e bota nova É mafiosa, é mafiosa Com uma mafiosa, não brinca com seu homem C'est mon petit bout de femme No dessin long métrage C'est elle qui netoie mes armes C'est à deux qu'on fait le ménage Samba, Samba, Samba É uma rocânia brasileira Se mexer com meu marido Vai levar peixeira Vem comigo, aqui no R.D.V Não vem brincar comigo Porque eu sou uma brasileira Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem Deixa ver como é que tá tudo bem Eu tô bem Tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem Deixa ver como é que tá tudo bem É mafiosa, é mafiosa É mafiosa, calto novo e bota nova É mafiosa, é mafiosa Com uma mafiosa, não brinca com seu homem